Fala pessoal, Hackeada Educação Canina. Nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho pra vocês a reação desses dois cachorros quando eu saí, tá? Hoje é o segundo dia do Guerlain, que é o branquinho, e hoje é o trigésimo terceiro dia do Stark, que é o Yorkzinho, tá? Eu quero que vocês vejam essa comparação bem nítida da diferença de um cachorro que tem ansiedade de separação, que é o Stark, que é o York, versus o Guerlain que não tem, tá? Então o Guerlain é um cachorro bem mais seguro, ele não é um cachorro tão dependente das pessoas, ele tem uma personalidade mais forte, mais estável em relação a isso, tá? E eu saí pra caminhar com a Amy e deixei filmando pra você ver como eles se comportam, tá? Então vejam que o Guerlain tava um pouquinho só ansioso assim pela situação, por ser só nova, tá? E olhe o Stark como ele fica, tá? Então eu corrigi ele no bunker agora, o Stark, tá? Antes de sair, fechei a porta e saí. Quando eu corrigi o Stark, o Guerlain já se ajeitou, já foi pro cantinho dele e já deitou, o que é uma reação normal, tá? O que vocês estão vendo com o Stark é a típica reação de um cachorro com ansiedade de separação. Esse é um dos motivos pelos quais a caixa de transporte é tão importante pra cães como ele, tá? Veja como seria perigoso pra ele ter esse comportamento fora da caixa, tá? Ele tá super acostumado, ele já me viu sair várias vezes, mas olha como ele fica, tá vendo? Veja como isso é um processo que o cachorro, quando o cachorro tem que passar por isso sozinho, é um processo complicado. Nesse vídeo em particular eu não peguei o colar, não coloquei o colar dele pra corrigir nem nada, tá? Eu quis que vocês vissem a reação normal dele. Você vê que de vez em quando ele para, deita, só que de vez em quando ele levanta e começa a girar de novo, tá? Esse é o típico comportamento do cachorro extremamente ansioso, tá? Então não é que o Stark não tá acostumado com a caixa, ele tá, mas essa é a dificuldade que ele tem, tá vendo? Então ele nem vocalizou tanto, foi muito mais o movimento. Então vejam que a ansiedade não tá só ligada à vocalização por si só, mas às vezes é mental, é o movimento do cachorro, tá vendo? Então eu não coloquei o colar, eu não tava aqui, eu deixei ele sem nada, só pra vocês verem de verdade como que a reação dele é, tá? Então veja a diferença dele pro Guerlain, o Guerlain já se ajeitou, já tá quieto, deitado, esperando, normal, tá? Olha como isso é um processo difícil pro Stark, tá? Esse é um dos motivos pelos quais ele tá aqui tanto tempo, tá? Eu quis mostrar pra vocês isso sem colar, sem nada, pra vocês verem que isso que vocês estão vendo já é infinitamente melhor de como ele era antes, tá? Antes essa caixa até saía do lugar de tanto que ele se sacudia, se mexia, se jogava pra um lado, se jogava pro outro. Então, pra vocês verem como ele tá num processo ainda de aprender a se autorregular. E eu não posso, toda vez que eu saio, eu não tenho, eu posso corrigir e simular cenários com ele, tá? Pra ele se acalmar, como eu já fiz antes, mas eventualmente eu saio de verdade. Então é importante vocês verem o que acontece quando você sai de verdade, tá? Eu deixei a câmera filmando, foi mais ou menos, eu fiquei fora mais ou menos uns 45 minutos. E vocês veem quantas vezes ele levanta, gira, deita, relaxa, levanta, gira, deita e assim, vai relaxar e não relaxou, tá? Mas ele levanta e vai, levanta e vai. Agora foi a hora que ele ficou um pouquinho mais quieto, tá vendo? Eventualmente o cachorro cansa, mas o que eu quero que vocês vejam é, se ele tivesse solto, isso seria extremamente perigoso. Ele ia ficar na porta, ele ia pular, ele poderia se machucar, ele poderia se mexer nas coisas, arranhar, machucar as patas, machucar a boca, um monte de coisa desse tipo, entendeu? Então, menos espaço pro cachorro numa hora dessa é muito mais seguro e é muito melhor pra ele. Daqui pra frente, ele já ficou um pouco mais tranquilo, ele já, pelo menos já ficou deitado, já ficou mais calmo e agora que ele pôs a cabeça no chão, tá? Então vejam como isso é um processo. Eu sempre falo pra vocês, mesmo que você trabalhe com colar eletrônico, eventualmente você vai se afastar do cachorro, tá? Você vai sair de casa e uma vez que você sai de casa de verdade, você não tem mais como corrigir. Então, parte desse processo o cachorro precisa passar. Eu acho que o colar te ajuda a simular cenários pra você evitar que o cachorro vocalize e ajude ele a relaxar. O fato da gente trabalhar tanto o deita é uma coisa legal porque faz com que o cachorro volte pra essa posição eventualmente, depois de uma possível correção. Mas eventualmente você sai de casa e quando você sai de casa o cachorro tem que meio que passar por si. E o lance do Stark é esse, tá? Ele gira, ele vai pra um lado e pro outro, ele gira e vai e vem. Então, você vê que aqui é porque o vídeo tá sem som, mas ele não ficou latindo mais. Ele ficou só nessa situação assim, respirando, ofegante e assim foi, tá? É difícil às vezes a gente ver o cachorro numa situação como essa, mas eu acho que nesse vídeo é importante vocês verem como é prejudicial pro cachorro ficar com ele no colo o tempo inteiro, ficar com ele abraçado o tempo todo, dar todos os privilégios, não deixar o cachorro encontrar tranquilidade no espaço dele. Olha a diferença dele pro Guerlain, tá? O Guerlain tá tranquilo, dormindo já e ele ainda tá tentando achar esse ponto de estabilidade dele que pra ele é muito difícil, tá? Então, vejam nesse vídeo a dificuldade que ele passa pra vocês entenderem como é importante usar a caixa de transporte todo dia. Como é importante a gente não nutrir o que a gente não quer, tá? Muito do que acontece com o Stark, do que vocês estão vendo aí, foi muita liberdade que ele teve e ele ficou muito apegado às pessoas. Então, ele é aquele típico cachorro que disfarça, porque se você tiver com ele o tempo todo, ele teoricamente não é um cachorro que te dá trabalho. Mas no momento que você se afasta dele, isso acontece. De novo, gente, o que vocês estão vendo é 33 dias depois, ele tá infinitamente melhor, tá? Muito melhor mesmo do que ele era quando ele chegou aqui. Então, quando ele chegou aqui, ele não ficava de jeito nenhum, essa caixa se sacudia, se duvidar, ele até derrubava de tanto xilique que ele fazia aí dentro. Então, eventualmente, você vê, tem um momento que ele estabiliza, que ele para, que ele deita, relaxa, põe a cabeça no chão. E isso é a parte que eu quero ver, tá? Mas, claro que ainda existe um processo a se passar, tá? Veja que não é só uma questão de movimento, porque tá vendo, o Guerlain até se movimentou, se mexeu um pouquinho. Mas é diferente, tá? Você pode ver pela linguagem corporal, quando o cachorro cede mais, ele tá mais tranquilo na situação. Ele não necessariamente vê nesse cenário um problema, tá? Mas, agora que vocês viram ele mais ou menos estabilizar, então foi mais ou menos depois de uns 20 minutos, eu acredito, 15, 20 minutos, tá? Então, menos pior, mas existe um caminho pela frente. O que vocês estão vendo no Guerlain é mais assim, curiosidade, o Guerlain ainda tá aqui no segundo dia, então é mais ou menos uma situação nova pra ele. Mas, agora que vocês viram o Stark chegar no ponto que eu queria, tá vendo? Então, o Guerlain tá se ajeitando ali, se ajeitou, deitou um pouquinho mais pra trás e tá tudo certo, tá? Mas, é isso que eu queria mostrar, tá gente, o alerta pra vocês é, não deixem os cães de vocês criarem isso. Se vocês começarem desde o início com caixa de transporte, desde o início trabalhando esses momentos onde vocês têm que se distanciar do cachorro, deixando o cachorro relaxar, isso falicilita demais ao longo da vida do cachorro, tá? É muito mais difícil pro cachorro desfazer essa associação de dependência do que fazer, tá? Então, agora você viu o Guerlain ficou um pouquinho mais ali, ele meio que de vez em quando levanta, vê o que tá acontecendo e se ajeita de novo. Tá? Aí não é uma questão de nenhum outro problema, eles estão no escritório com ar-condicionado, tá super fresco, tá super tranquilo o ambiente. Então, é só uma questão do cachorro se adaptar e se aprender a se autorregular, tá? Mas, nesse final, já foi bem melhor, tá? Então, o que eu quero que vocês vejam é isso, tá? Agora você viu, o Guerlain começou a ficar um pouquinho mais inquieto, tá? Mas, de novo, ele só tá tentando se ajeitar ali, tá tentando se enquadrar na situação. Pro Guerlain, a caixa de transporte é uma coisa nova, tá? Ele não tá acostumado a usar, não tá acostumado a ficar na caixa. Então, eu até não tô vendo nada de tão complicado no que ele tá fazendo. Ele tá só meio que tentando se arrumar, tá vendo? Ele mexe ali um pouco nas patas, morde um pouco. Isso que ele tá fazendo aqui é um dos motivos pelos quais eu não gosto desse modelo de caixa. Até eu prefiro a caixa da variquena, que é a caixa que o Stark tá. Pra vocês verem que tem uma abertura lateral considerável e, às vezes, o cachorro pode morder e puxar isso aqui pra fora, tá? Não é o caso dele, mas, assim, não é uma caixa que eu gosto de usar, assim, de forma... A menos que você não tenha outra alternativa, tá? Mas, veja a diferença, a caixa da variquena ou do Stark é bem mais forte, bem mais segura, tá? Principalmente na lateral. Mas é isso, tá, gente? Ansiedade é um problema de muitos cachorros, especialmente de muitos cães pequenos, tá? Então, é super importante a gente evitar esse problema, tá? Quem já está nessa etapa, invistam na caixa de transporte. Comecem agora. Parem de carregar os cães no colo. Não fiquem com eles em cima do sofá o tempo inteiro. Não deixem que vocês sejam o elemento de segurança que o cachorro de vocês busca, tá? Os cães têm que encontrar segurança e tranquilidade neles mesmos. E se eles sempre dependerem da gente pra encontrar esse momento, sempre vai ser um problema pra eles, tá? Então, demanda um certo tempo. É um trabalho de todo dia. É um trabalho de bastante consistência. Mas, eventualmente, os cães chegam lá, tá? No final, você vê o Stark já tá aqui, já tá mais tranquilo. E o Berlão também já vai se ajeitar ali. Eventualmente, já vai ficar tranquilo na dele também. É um processo. Cada cachorro tem o seu tempo. Mas, quanto menos liberdade o cachorro tiver, mais fácil fica pra ele aprender a fazer se passar por esse processo todo, tá? Não... Uma vez que o cachorro se adapta, não voltem ao esquema de antes. Não voltem a carregar o cachorro no colo. Não voltem a dormir com o cachorro na cama. Senão, vocês vão ter que passar por todo esse processo outra vez, tá? Mas é isso, tá, gente? Mais um videozinho sobre ansiedade e separação. Queria mostrar o contraste aí pra vocês dos dois menininhos que estão aqui fazendo treinamento intensivo em duas fases diferentes. Mas em duas com intensidade diferente, tá? Mas, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve. Próximo vídeo.